Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um Patiflix, esse que se não me engano é o episódio 6, perdi a conta, alguém qualquer hora me ajuda. Ó, se você quiser assistir tudo, o link no topo da descrição tem a playlist que vai do começo ao fim, tem vídeos extras também no canal mostrando exploração, desafios, então se você quiser receber tudo, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdo e se você puder deixar um comentáriozinho do que você está achando no game do Patiflix. É, do meu topete hoje, fica à vontade, tá bom? Então, bora quem já está do lado da missão e o foco do Patiflix, missão principal, se você quiser ver grind, se você quiser ver essas coisas, cola na nossa live aí todo dia. Ah, aliás, hoje, inclusive a essa hora eu já estou ao vivo assistindo o Invitation on the Rainbow Six Seed, então assim, cola lá, fala, vem do vídeo de Dying Light, deixa eu te dar um salto, é isso, lancei né, lancei, eu acho que é o 5, né, 5, acho que é o 5 mesmo, é, não sei, talvez seja. Se não for, vai estar certo no título, né, não é um problema, mas eu acho que é o 5. A missão secundária eu devo fazer, hein, não, não vou não, foco, foco, Patiflix. Pô, hoje eu queria render, hein, mano, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas com coisa no Brasil que ainda não tem a porra do Hulk no jogo. Voando! Errei de novo. Esse golpe é muito forte, não tem como. Ai! Meu Deus, eles estão desviando o meu golpe, velho! Ai! Começamos já bem, porque o nível aqui é alto, mano, né, acho que o nível 4, 5, sei lá, talvez eu esteja abaixo do nível. Pô, pior que eu estou explorando pra caramba, eu tinha que estar com mais nível, né? Caralho, velho, que foda, vambora. Seis? Acho que esse é o seis, né, mano? Sei lá. Braço de guitarra! Ok, legal. Eu posso bater com o braço de uma guitarra. Melhor arma já. Deixa eu me curar. Eu estou zoadaço depois dessa treta aí. Não terminei a cura. Preciso pôr minhas bandagens também. Caguei. Não quero brigar, não, rapazes. A troco de nada, pelo menos, não. Opa! Atividadezinha noturna liberada. Hum, tá. Vamos que eu vou chegar lá, mano. Capitão de São Paulo, eu não consigo negar que ainda me soa muito estranho, velho. Muito estranho. Muito estranho. Opa! Bônus de parkour? Ai, ai, ai. Boa. Pulo de corrida na parede. Explosão, tchakabum. Oh, deslizar, mano. Bem da hora. E dá pra eu combar depois e me mandar deslizar com salto. Ah, não. Em cima, tá. Opa, aqui. Não. Não. Talvez. Não. Tá maneiro. Tá, entendi. Boa. Boa, 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 boa. Vamos, tá bom, chat? Seja bem-vindo. Estranho. É aqui que a sua jornada termina. Ih. Muitos vieram até aqui. Nenhum conseguiu sair com vida. Ah, às vezes eu me pergunto. O que você... Vocês percebem? Toda vez que eu começo o Patifix, eu tenho que morrer pelo menos uma vez de queda. É inacreditável. Parece que é de propósito, mano. O Patifix tá forçando o meme. E aí? Eu me canso de perguntar. E apenas mato vocês. Aqui a arena é de boss, hein? Ele vai tá vindo. Ele vai vindo em cima de mim, ó. Ó. Senta a ira da Leto. Eita, nóis! Prepare-se pra morrer que o multe destrube! Ah, legal. Porra, bela remez de lança, Patifix. Ei! Prepare-se pra morrer que o multe destrube! A Leto vai usar as suas entranhas como meias! Ai! Morra a sua história humana! Prepare-se pra morrer que o multe destrube! Ah, ele veio correndo. Eu dei uma de uma lanterna do V. Prepare-se pra morrer que o multe destrube! Seu antiristrume! Ah, lá! Ah, lá esse boss! Ah, 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 ah! Olha esse boss, mano! Você pagará pelo que fez, seu ladrão! Que porra tá acontecendo aqui? Mano, que boss foi esse, mano? Caraca, que bagulho terrível, mano! Mano! Mano, foi muito ruim! Foi muito ruim! Mano, foi muito ruim! Muito ruim! Muito ruim! Caralho, eu tô envergonhado, mano! Eu tô constrangido desse boss! Foi muito fraco, meu amigo! Visualmente era bem legal, mas na gameplay foi muito tosse! Curioso! Como um incesso que ignora o P.E.K. e o esmaca! Eu tenho um serviço pra você! Eu tenho uma surpresa pra você! Espero que goste dessa sala! Porque ela vai ser o local do seu descanso eterno! Ih! Que ótimo! Hum, cablos! Tenho que encontrar a ponte de energia! Cablos! E agora? Ai, aqui, ó! Eu só quero conversar! Ei! Você tá me ouvindo? Ué! Hum, tá! É porque aquele ali é um dos cabos, eu desliguei o cabo dessa parede, não! Eu não desliguei o cabo de tudo! Aí fui burrão! Eu tenho um serviço pra você! Cara, colabora! Vou pegar a loot Vale a pena, será? Não só valeu porque foi muito fácil Seu maldito Me desce em paz, maldito Sai da minha cola, sai Hum, choque Passando por cima também tudo com choque E aqui Parece que não, né? Aqui, boa Ah, cês não tão aqui, né, velho? Quase deu ruim Você invadiu a minha casa Você matou o Aleto O que mais você quer? Cadê você? Me escuta, seu maluco Pra que me incomodar assim? Me deixe em paz, tá ouvindo? Tá, 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 tá Morre Os zimbis estão Os zimbis estão Sentindo a pressão, mano Contentor de inibidor detectado Ahn A voadeira Contentor de inibidor Contentor de inibidor Olha aí, rapaz Eu tava abrindo paraquedinha já Nem precisou O jogo me deu um rapelzinho Rapel é muito satisfatório, né De fazer uso no jogo Tipo, é muito automático Mas sei lá, mano É mó gostosinho Só caralho, rapel Hum, legal Agora eu vou ter que dar um jeito De escalar isso Tá, calma aí Eu vou ter que dar um jeito Acho que de escalar Essa bagaça Ah, tá bom Tinha uma escada Tá bom, pô Fazer o que? Fazer o que? A gente tenta, né Pra cá Pra cá Cara, muito alto Ah, nem fudendo Que eu já Estartei a missão E não O Kurt O Kurt Sou muito arrombador, né Mano Nossa senhora Surpresa Tomei Aí, ele tá na fuga ainda, velho Jogaria muito que eu fosse de rapel Muito Vai Me mata Só Fala pro meu filho Que eu morri como um guerreiro Do que vocês estão falando? Me mata Ela te enviou pra isso Então vai Eu não faço ideia Do que vocês estão falando Eu tenho um serviço pra você O quê? Então Você não é um assassino? Não Eu só vim conversar Você é um engenheiro, certo? Eu tenho um nome Kurt O que você quer? O que eu quero? Fale sobre o grampo Pergunte ao Kurt Quem quer matá-lo Pergunte ao Kurt Quem ele é Quem quer te matar, meu amigo? Quem é essa mulher Que quer te matar? Vagina dentata Uma vagina Com dentes Pera, o quê? Uma tremenda vadia Que quer minhas bolas Em uma bandeja Tá bom pra você? Ah, saquei Vagina Talvez eu possa ajudar Você não sabe No que estaria se metendo Eu acabei com aquele monstro Lá embaixo Aleto Ela não passa De um todo Com alto-falante Se for para comparar Pare sobre o grampo É uma velha tecnologia De espionagem Precisa de conserto Só isso É só isso? Bom Eu não tenho Intenção alguma Em te ajudar É sério Você não tava implorando Pra eu te matar? Essa opção Ainda está aberta Ou você me mata Ou vai se danar Por que eu me importaria Com seus problemas? Não sabemos nada Um sobre o outro Ele vai pedir pra eu fazer alguma coisa Quem é você De verdade? Eu sou uma pérola Jogada aos porcos Sou um rei Sem reino Uma tragédia Em carne e osso Certo Você falou que tem um filho? Como tudo mais Tirado de mim Eu Sei como você se sente Cuspa em qualquer rua Desta cidade E você acertará Alguém que perdeu Um ente querido Certo O que é que você queria mesmo? Eu preciso plantar Esse grampo Em um transmissor Mas ele precisa ser consertado Eu vou fazer Vale a pena Impossível fazer isso Sem peças Que peças? Os cabos estão corroídos Você pode encontrar Substitutos na torre norte O exército deixou Alguns equipamentos lá O equipamento militar é importante Devem estar protegidos do clima Então procure por uma caixa Baixo da antena Tá, tá legal E qual é o seu preço? Deixemos isso pra depois Será uma surpresa Eu realmente não gosto de surpresas Boa sorte Sempre assim, né? A pessoa nunca só pode acontecer Tá ligado? Ah, mas ó Pra fazer isso aqui Eu preciso daquele treco lá Ah, mas tá perto, porra Que lugar é esse, afinal? A maior igreja do país Acreditavam que um deus morava aqui dentro Mas eu estou sentado aqui Há quase dez anos E ainda não conheci nenhum Que suspeito tinha caído, mano Nossa, eu ia ficar muito puto Se eu tivesse caído, velho Nossa, eu ia ficar muito puto Se eu tivesse caído Minha nossa Pô, nós vamos ver se é aqui, né? Não sei subir Talvez por fora, talvez? Ah, é por fora Esse lugar é enorme Esse lugar é enorme Acreditava que assim ficariam mais próximos de deus Mas quando a epidemia veio A catedral não foi amparo pra ninguém Por que você matou aqueles pacificadores? Eu não assassinei ninguém Eu me defendi contra pessoas que queriam me roubar Você não faria o mesmo se estranhos invadissem a sua casa? Não sei Eu nunca tive uma casa Oh, tadinho do Aiden, mano Porra, velho Que dó, mano Eu nunca tive casa É uma subida e tanto Uma maravilha, não é? Um milagre da arquitetura O pináculo da conquista humana A glória suprema dos nossos ancestrais E hoje Nós a escalamos como uma casa Consegui Muito bem Percebo que é difícil desencorajá-lo Eu sou teimoso Bom Talvez você tenha utilidade pra mim Volte pra mim Volte pra mim Será que vai? Bateu pro gol Caralho Chama nós Errei do paraglides Errei do paraglides, filho Conseguiu? Ótimo Espere um pouco Você conseguiu? Não foi muito difícil Beleza, então Qual é a surpresa? O que você quer em troca? Você tem pouco a oferecer Que seria de qualquer utilidade pra mim Peraí Eu sou um programador Em um mundo Onde as pessoas Só comem Cagam E dormem Como você poderia me pagar? Com couro de porco? Cinco garrafas de cachaça? A surpresa é Eu fiz pela sua... Caralho, pior que eu falei, hein, mano Estou honrado Caramba Foi mesmo uma surpresa Eu estou honrado Eu acho Você superou as minhas armadilhas Derrotou minhas defesas Vamos confiar um no outro, Aiden Esta será a minha recompensa Beleza, Kurt E é... Obrigado Caraca, velho O Kurtzão firmeza é demais Olha, ele até me deu uma casinha Caminha Porra O Kurtzão é correria demais, velho Eu já estava aqui falando Ah, não Mas caralho Sempre pede um favor Sempre tem uma troca Uma mão sempre lava a outra aqui Mas não Mas nessa aqui o cara falou Não, meu irmão É isso aí É pelo amor mesmo Em nome do amor Chama a nós, velho Neuráticos? Ah é, pode parar Que eu estou correndo junto do Juan Nessa aqui, né E eu nem gostei tanto do Juan não Mas me pareceu a melhor opção A princípio Será? 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 Rau O rei do paraglide, mano O rei do paragl... O rei Do paraglaves, mano Quanto custa? Broderagem Caralho O O Tem que descer Por nada, mano Ah é, porque eu posso fazer Em sequência Essas eliminações Por causa desse pulo agora Poderpa Do diáguem Ah é, porque eu vou fazer Caralho, vocês viram a ameaça? Tá escolhendo o lado do inimigo, peregrino. Que isso, mano. Todos somos sobreviventes. Porra. Essa guerra com os renegados não faz sentido. Os infectados são o verdadeiro inimigo. Mano, erradíssima. O inimigo é e sempre será os seres humanos, filho. O zumbi ali é só um probleminha. O zumbi é um problema, o inimigo é ser humano. Essa é a real. E aí, Juan? Tudo resolvido. Você sabe o que é caviar? Granos, cartuchos de escopeta? Deus, que triste. São ovos, Aiden. Suas galinhas são mesmo pequenas. Ovas de peixe. Beluga, pra ser mais exato. Direto do mar Cáspio. Você sabe o que é caviar? O único caviar verdadeiro do mundo. Dissolve na boca. Permitindo sentir o gosto das ondas de um mar negro e profundo de uma terra distante. O mundo tá repleto de coisas belas e belas sensações. Garotos e garotas bonitas. Mas brutos, sem sofisticação, não percebem isso. Eles matam pelo futuro e esquecem do presente. Eles? Os majores Mets do mundo. Por favor, sente-se. Eu resolvi a questão das lâmpadas UV. O Matt revelou por que ele precisa de lâmpadas em um lugar que ainda não tem eletricidade. E como ele vai conduzir essa missão suicida? Foi o que eu pensei. Fala com ele. Avisa que as lâmpadas vão ser entregues na estação de TV. Matt, as lâmpadas estão prontas esperando você. Entendi, Aiden. Bom trabalho. Espero que o Juan não tenha te dado o trabalho. A música e tal tá legal. O Juan late um pouco, mas eu consigo lidar. Como chegamos na estação de TV sem eletricidade. O Juan? Ele late um pouco, mas eu consigo lidar. Boa abordagem. Cães raivosos precisam ser controlados. E quando eles tentam morder, que sejam abatidos. Aiden, chegou a hora da gente se encontrar e conversar sobre como tomar aquela maldita antena. Aguarde meu sinal. Entendi. Dido. Como já percebeu, Jack gosta de dar ordens. Fica atento ao rádio. Você vai ser informado da reunião em breve. And round and round. Você sabe quem é caviar. Nunca vi nem comia, só 11 balan. Você sabe quem é caviar. Será que eu acho que agora vou ter que esperar a ligação, ou seja, a gente... Ah, não, tá aqui, ó. Aguarde o chamado do Matt, hein. Então a gente precisa... Vamos dar uma voltinha. Vou sair lá na rua. Vou dar um rolê. Um rolê. Aí, na moral. A primeira vez que eu comi caviar foi uma decepção, tá ligado? Eu falava, porra, deve ser mó legal. Foi a vida inteira. Um dia eu falava, olha, o nosso rodízio tem a opção premium, que vem caviar. 20 reais mais caro. Eu falava, caralho, mas mano, vou comer caviar, né, pra primeira vez. Aí que eu comi... Mas aí depois um dia eu fui num restaurante japonês bonzão, mané. E aí tinha umas opções com caviar assim, aí ele complementa o... De maneira muito boa, né. Porra, não é não? Tem uns caviar aí. Porra. Mas tem um som, mano. Tem uns que é muito salgado. Aquele laranja, aquele laranja vai ficar muito salgado. Não, não, caviar laranja. É uma ova laranja, né, aquele som. Acho que é caviar laranja, né. É quem sabe a gente caviar. Peraí, deixa o tempo. Boa, boa, boa. Chegou a ligação. Bora. Câmbio. Câmbio desliga. Era só dormir, gente. Não precisava ter feito nada, era só ter ido dormir. Duas horas aqui de um lado pra outro era só ter dormido. Meu amigo. Nossa, essa cidade tá infestada, filho. Mano, só uma coisa mata nesse jogo, velho. É isso. Cai, cai de alturas. Tirando isso, nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. O que é isso? Caraca, mano. Chegamos. Ai, ai. Caralho, é aquela câmara de bronzeamento ali. Vou ter uma aflição daquilo. Só os very importants. Tá parecendo o Natal da minha família. Quem você acha que é, seu mentiroso do caralho? Calma, Jack. Antes que estoure uma artéria. Esse plano é uma merda total? Faz melhor! Na verdade, não faz nada. É definitivamente mais simples. Comandante, já não passou da hora de colocar esse postre pra ser fuzilado? Uau! Os cães começaram a latir. É melhor ficar bem comportado. Ah, e aí, parceiros? Me trouxeram pra bolar um plano, né? Aiden. Estas são as plantas da VNC Tower. Assim que relegarmos a energia, podemos restabelecer a comunicação. As pessoas da cidade toda saberão da nossa missão. Elas vão poder participar e ajudar. Então, vocês pretendem transmitir propaganda? Tudo o que for necessário pra gente se defender dos renegados. Quando o Carniceiro vir, nossa força vai recuar. Impediremos a guerra. Contudo, existem algumas questões pra resolver antes. Tá vendo esse prédio? É uma subestação elétrica que alimenta o distrito. Se for ativada, vamos alimentar a VNC Tower. Nossa unidade já tá a caminho. Primeiro, asseguramos o perímetro ao redor da estação de TV. Meus homens farão isso. Já vou indo, senhor. É claro. Boa sorte. Não vamos te decepcionar, senhor. Faremos o melhor, senhor. Quem perguntou, Irisbowski? Não fica parado, estão nos aguardando. A próxima vez que você falar assim comigo na frente dos meus soldados, eu corto seu pau fora! Oh, imagina todos os testículos de mundo. Calma a boca! Será que dá pra voltar no plano? Obrigado. Tá bom. No telhado, você fixa o transmissor na antena. Entendido? Entendido. Parece perigoso. O prédio inteiro é alimentado pela subestação elétrica. Os homens do Row vão assegurar o perímetro com lâmpadas. Entendido. Tá vendo, Juan? Assim que se obedecem a ordens. Ou então que se morre. Mas não é o meu pescoço que tá na reta. A gente se vê na estação de TV. É o grande dia que todos esperamos. Caralho, a roupa do Jack é muito da hora, mano. É muito da hora. Nossa, ele tem tipo um lenço aqui. Caralho, é muito bom. Vou tirar a marcação aqui. Vou deixar a marcação na torre. Cadê ele? Agora só falta esse. Estranho. Ah, deu uma pausa nos assassinatos pra me ver. Só tô tentando te manter longe de problemas. O que aqueles belicistas queriam? Me pediram pra subir até o topo da VNC Tower. Que? Filhos da puta. Você sabe o que é aquele lugar? O prédio mais alto da porra dessa cidade. É o prédio que eu tava tentando subir. Odeio esses desgraçados. O Row e a Mayer são ponta firme. Mas o Jack e o Juan certamente vão te apunhalar pelas costas. Tá, tranquilo. Os pacificadores vão ficar comigo, o Jack disse. E o Jack mencionou as criaturas que vivem lá? Eu sei que é perigoso, Lawan. Mas eu tenho que fazer isso. Ouvi dizer que tem coisas lá. Coisas que ninguém nunca viu. Na real, que ninguém viu e viveu pra contar. Parece assustada. É claro que eu tô assustada, Aiden. Ah. Não sabia que se importava. Vai se fuder. Escuta. Uns anos atrás, o Frank tentou fazer o que o Jack tá planejando. E foi uma tragédia. Não acredita? Pergunta pra ele. Aiden. A entrada da estação de TV tá segura. Só falta sua bunda preguiçosa. Aiden. Tá aí? Fala com o Frank, Aiden. Por favor, não faça isso. Aiden. Responda. Eu vou tomar aquela torre. Ok, eu vou falar com o Frank. Eu vou tomar aquela torre tem... Mas o Jack vai me dar informações sobre o EGS se eu fizer isso pra ele. Bro, eu já tô indo. Você, meu amigo, é um idiota suicida. Lawan. Foi bom te conhecer. Agora vaza daqui, porra. Foi bom te conhecer. Boa, na moral. Dá pra dormir de manhã. Não precisa ser de noite, né? Vamos... Ih, precisa. Ou não. Não sei. Mas vai amanhecer já. Então beleza. Eu tô indo porque eu quero também bicho novo, mané. Pode ter uns bicho novo, pode ter uns bicho diferente. Tipo, porra. Aiden, tem algo errado. Perdi contato com os rapazes da subestação elétrica. O que tá pegando? Ih. Não sei, mas temos que reativar a energia. Alguns do nosso já entraram na torre. Não tem ninguém mais perto que você. Dá pra ir lá verificar? Tá, claro. Pode deixar. Cara, calculei errado. Tá longeão de amanhecer ainda. Pode ir pra... E nove da noite. Eu pensei que aquela barrinha tava indo pra direita. Não, mané. O relógio é ao contrário, né? De baixo. Ele vai da direita pra esquerda. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, tem que matar. Nossa, o V não faz nada nele. Que zoada. Não. V DRAMMERS. NOS DA LEMONERONO. Ou do iu wae. Que zoada. Ah! Ou do iu wae. Eu! Ou do iu wae. Eu. T Village supermarket. O que é isso? Pô, tava muito fácil, Charles, pra eu não fazer isso aqui. Muito fácil, muito fácil. Deixa eu ver. Bom. Pô, já peguei aqui o talo. Caralho, já peguei o talo agora. Bom, vou botar aqui, né? Ai, eu tenho ponto de combate também. Pera aí. Eliminação da extremidade, carga de bloqueio... Ah, não. Vou finalmente colocar desvio perfeito, mano. Mais um? Não, que susto. Ah, beleza. A missão tá pra lá. E bora pra próxima. Ah, mentira. Ai! Não, não, não. A área tá infestada de renegados, bro Mas eu tô lidando com eles Foram todos Achei susto Já eliminei os renegados Bom trabalho, Aiden Ativa essa subestação rápido Ah, mano É sério, mano? É sério que aquela hora eu tentei e fiquei duas horas tentando entrar nesse negócio Encontre o girador com uma luz verde e anote seu número Por exemplo, interaja com ele usando o F pra começar a puxar o cabo Nossa, mano Eu vim aqui à toa, velho Nossa, mano Nem fudendo, nem fudendo Nossa, velho, sério Ai, que nem aquele de Believerbo, viu? Contentor de inibidor Ah, não, espera aqui, meu Um vermelhinho E ali tá qual? Um verdinho Então vamos lá Esses puzzles aqui são sempre uma porradinha, né? Tá, sim Fundamental Ah, tá, já achei, eu acho Não, acho que é por baixo, mano Beber esse cano aqui, ó Aí abre essa porta Um IC, esse aqui, beleza Esse aqui era um IC, ok Tá, já entendi onde eu errei Inclusive já Porque eu provavelmente vou precisar pegar esse cabo aqui Primeiro ele vai abrir o C Porque eu tenho alguma missão pra fazer com o C E depois ele vai abrir o 1 Peraí Eu acho que esse aqui deu energia pro 1 Mas será que ele deu energia pro C? Acho que não, né? Caralho, que folgado, velho Pode deixar, mano Se fosse eu, mandava se fuder Tá tirando Deixa eu ver Ah, mas sem força Eu preciso dar um jeito de abrir esse aqui Então eu preciso achar uma Eu preciso achar Ah, o C tá aqui, ó C tá aqui Peraí, já puxei dali Beleza Aí eu vou ter que fazer um caminho reto pra cá Agora eu entendi, pô Aí eu, depois que eu abrir Eu ligo ele, ó Ó Aí eu coloco aqui, beleza Aí eu vou lá, abro a porta E depois conecto esse no 1 Ah, eu nunca tenho essas senhas, mano Deve tá em algum lugar aqui Só que eu nunca sei onde é Bilhete Vamos ver quantos metros 44 Tá bom Vamos lá com calma Eu preciso achar agora onde o 2 vai Antes de ligar o 1 Não, burro 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 Caralho Onde tá esse 2 vermelho, mano? Deixa eu desligar a luz pra ver se fica mais fácil de eu enxergar Será que é pra cá? Não, é que eu ligo no final com o elevador, beleza? Beleza Hum 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 Subsolo Ah, tem um subsolo, guys Tá ali, ó Tá, vamos calcular agora só se tem outro caminho melhor Mas eu acho que é o caminho melhor Mas eu acho que é esse caminho mesmo Aí puxo você Beleza 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 Tom, tchau Tom, tchau Tom, tchau Tom, tchau Respeita, mano Na moral Nossa, eu pensei que ia morrer Mas tudo bem Tá lá, só explorar o elevador agora Caraca, a cena do cofre tá aqui, ó Aproximadamente o número do pi Número de pi é 3,14, né? 3,14? Como que eu vou colocar 3,14 no cofre? 3,14 1,5 3,14 Ué, mas como assim? Vamos ver Ah, então eu já sei, ó Vai ser 3 3,14,15? Ah, nossa, nem fudendo Será que é isso? É 3 1 4 Na moral Na moral Na moralzinha mesmo? A gente dificulta as coisas de graça, né, mano? Não dá pra entender isso Uh-la-lá Uh-la-lá Olha esse Valeu pela ajudinha, cãozinho dos pacificadores Agora seja um bom menino e vaza Não São vocês que tem que vazar Ou então Isso foi uma ameaça? Tô tremendo nas minhas botas de aço Caros Vocês acham que ele vai guinchar como um porco acuado Igual aos amiguinhos dele? Bora ver Espera aí, gente Não foi o seguinte Tom Beleza Ai, calma que eu vou escolher uma arma pra vocês Foi mais fácil do que eu esperava Real, real, real Caralho, chate Estamos quase, hein Falta 1, 2, 3 Na verdade, agora vai faltar 2 depois dessa aqui Porque agora eu vou ter saídas de ar Aumenta a mobilidade com parapente Ih Caralho, chate Estamos quase, velho Ei, Rol Tá tudo ativado Rol Deixa eu te mostrar minhas botas Rol Indo Se estamos ouvindo Tá tudo brilhando como uma árvore de natal por aqui Tá, todo mundo bem? Sim Os rapazes estão entrando mais fundo no prédio A área ficará segura logo Traz a sua bonda até aqui Tá na hora de escalar Ih, rapaz Agora vai ser a senhora subida, hein Agora vai ser aquela subida, velho Porra, eu queria chegar lá no topo pra nada mesmo, né Diga-se de passagem Diga-se de passagem Meus queridos, então a gente vai parando por aqui Esse episódio vai ficar um pouquinho mais curto Porque teve muita coisa que aconteceu em off Porque demorou pra ligação, né Então esse episódio vai ficar mais curtinho Mas nos próximos vão ser mais longos, tá bom? Obrigado a você que tá acompanhando esse Patflix No topo da descrição o link da playlist Pra você ver todos os episódios dessa série incrível Que tá sendo da Inlight 2, certo? Pô, da hora Da Inlight 2 é um jogo que vai ficar marcado por muito tempo Tô gostando de terminar ele aqui Meus amores Um beijo, tamo junto É nóis Obrigado pelo carinho Até a próxima E tchau E tchau